E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de tabela de dupla entrada. E temos o seguinte, Cristina resolveu conferir como estava o rendimento dos seus filhos na escola e percebeu que as menores notas eram nas disciplinas de português e matemática. Martina estava com 6 em português e 6 em matemática. Já Sebastião, 5,5 em português e 4 em matemática. E ela quer anotar essas notas para ter um controle. Organize os dados em uma tabela e ajude Cristina a fazer o controle das notas dos seus filhos. Aqui tem muitas informações. O ideal é destacarmos como eu fiz. E, com isso, podemos determinar que tipo de tabela é melhor para essa situação. Nesse caso, nós vamos utilizar uma tabela de dupla entrada. Isso porque nós temos três informações para organizar essa tabela. o nome dos filhos e as notas que eles tiraram em português e em matemática. Então, aqui nós vamos criar a nossa tabela de dupla entrada. E, nessa tabela, nós vamos ter três colunas porque nós temos três tipos de informações. Ou melhor dizendo, o nome dos filhos é uma variável categórica. Tenho a disciplina de matemática, que é outra variável categórica. E tenho a disciplina de português, que é outra variável categórica. ou seja, três informações diferentes. E, claro, essas informações nós colocamos na primeira linha. Nessa primeira coluna, entra o nome dos filhos da Cristina, que são a Martina e o Sebastião. Nessa segunda linha, nós colocamos as notas da Martina em cada disciplina. E quanto a menina tirou em matemática? Se nós olharmos, ela tirou 6, ou seja, aqui vai entrar a nota 6. E quanto ela tirou em português? Se nós olharmos aqui no exercício, ela tirou uma nota 6. Então, aqui é a nota 6 da Martina na disciplina de português. Agora, quanto ao Sebastião, em matemática, ele tirou 4. E eu vou colocar aqui na nossa tabela. E, em português, ele tirou 5,5, que eu também vou colocar aqui na tabela. Bem, os dados já estão melhor organizados. Fica mais claro de ver que o Sebastião está com notas mais baixas, não é? Ou seja, ele tem que melhorar as suas notas. E saber ler e entender uma tabela também é importante. Por exemplo, se eu te perguntasse quem tirou 5,5 em português, o que você faria para me responder? A primeira coisa que você deve fazer é ir na coluna da disciplina de português. E você deve procurar a nota 5,5 nela. E ela está aqui. Ou seja, o 5,5 é a nossa célula, o nosso dado, a nossa informação. E para saber quem tirou o 5,5, você deve procurar na linha do 5,5. Ou seja, foi o Sebastião. O que você fez foi um cruzamento da linha com a coluna. E onde elas se encontram, está a sua resposta. Então, quem tirou 5,5 em português foi o Sebastião. Claro, aqui nós já sabíamos que o Sebastião tinha tirado 5,5. Mas, muitas vezes, as informações vêm somente na tabela. Por isso, é importante você saber consultá-la. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!